Olá, está começando agora o Resumo da Semana aqui pela TVL. Acompanhe as notícias de Destaque da Câmara, de Blumenau, o dia a dia do Poder Legislativo Municipal. O Resumo da Semana está no ar. A Câmara promove na próxima terça-feira à noite a entrega da Comenda Municipal do Mérito Fritz Miller. Vão ser homenageados Ivo Radlich, Frederico Di Giovanni, Marcos da Silva, Ercílio Celso Baumgarten e Lorival Rari Saad. A comenda acontece a cada quatro anos, sempre no terceiro ano da legislatura e é entregue para pessoas que se destacam em áreas como medicina, educação, cultura, ciência e ecologia. Lei do PSIL completou um ano e a polícia garante que a população se sente protegida com a nova regra para evitar perturbação no sossego. A instituição do Programa Silêncio Urbano, PSIL, foi aprovada em 2014, mas só em março deste ano entrou em vigor mediante convênio celebrado entre o município de Blumenau e o estado de Santa Catarina através da Polícia Militar. A lei de autoria do vereador César Sim compete no controle da emissão de ruídos de qualquer espécie, seja de sons automotivos ou festas particulares. E a lei tem algumas características impressionantes. A primeira delas foi aquela de causar o impacto no momento que ela entrou em vigor, no sentido de que as reclamações diminuíssem acentuadamente. E agora, a segunda vertente dessa questão toda é aquela de ter aumentado as reclamações. Aí você pode perguntar, mas esse aumento é porque aumentaram os afrontos à lei? Aumentou o desrespeito à lei? Não, mesmo que pelo contrário. Esse aumento é em razão da credibilidade da lei. Ou seja, as pessoas começaram a acreditar na lei do PSIL, no trabalho da Polícia Militar e se sentiram encorajadas em registrar a sua reclamação. Esse aspecto é altamente positivo, no sentido de se constatar a credibilidade da lei do PSIL junto à comunidade. Vereador, a respeito da reincidência, quais os tipos? Nós temos dois tipos de reincidência. Nós temos aquela reincidência que leva à multa, ou seja, você é notificado e você não leva à multa. Se você ficar sem ser novamente notificado durante o ano, essa notificação desaparece, ela prescreve. Então, esta é a primeira reincidência. E nós temos aquela outra reincidência que agrava a multa. Ou seja, alguém que já foi multado porque reincidiu nesse ano, vai ter a multa aumentada em dez vezes se ele reincidir na perturbação do sossego alheio, já tendo sido objeto de uma multa anterior. A legislação é avaliada como positiva pela Polícia Militar. O convênio que foi firmado com a Polícia Militar a partir da publicação da Lei do Silêncio trouxe para a Polícia Militar um importante instrumento no enfrentamento desse tipo de ocorrências. Temos uma ferramenta a mais que tem nos oportunizado a administrar de uma forma muito mais tranquila as ocorrências envolvendo a perturbação do sossego alheio. Então, estamos tendo bons resultados com essa legislação. Temos registrado cerca de 100 autos de infração do PSIL, que já geraram nesse curto período de tempo três multas realmente, ou seja, avançaram o estágio da advertência. De acordo com a Polícia Militar, a população se sente amparada pela lei. Para ter mais tranquilidade com relação a sons excessivos. Tenente também alerta sobre a forma de agir antes e durante a denúncia. Primeiramente, orientamos que as pessoas se dirigam ao vizinho realmente, informando que aquele barulho está perturbando. Se não tiver resultado em relação a isso, aí sim, ligue no 190. Pode ser uma denúncia anônima, não há necessidade, muitas vezes, do registro de quem ligou para a fiscalização do PSIL. Claro, se aquela situação for um pouco mais grave e evoluir para uma contravenção penal, aí sim a gente necessita identificar a coletividade que está sendo atingida por aquele barulho. De acordo com o vereador, César Sim já tem alguns estudos para modificação da lei, se for necessário. Existe. Seria até uma incoerência, né? Você está satisfeito com uma lei, está elogiando a lei, dizendo que a lei tem credibilidade, e você tentar modificar essa lei. É a evolução. É a adaptação da lei à realidade. Então, a modificação consistiria exatamente em diminuir esse ano da primeira reincidência para, talvez, 30 dias. Agora, essa modificação vai depender da polícia militar. Quem vai dizer se essa modificação vai ocorrer ou não é a polícia militar. Se a polícia militar achar que é conveniente reduzir esse prazo para 30 dias, para que isso possa colaborar na atividade deles, nós vamos fazer a lei. Se a polícia militar entender que a lei está ótima assim, fica como a polícia militar quiser. Porque quem arca com as consequências, quem atende de madrugada, quem atende ao sábado, aos domingos, é a nossa querida polícia militar. O valor da multa da lei do PSIL é de quase 500 reais. Mas, independente de valor, de acordo com o autor da lei, o respeito com o próximo não tem preço. O meu direito vai até onde começa o direito do vizinho. Então, o meu direito de ter um som para atender à vontade que eu quero ter de ouvir aquele som bem alto, vai até onde começa o direito do meu vizinho de não ser perturbado por esse som. Então, se nós tivermos essa concepção, nós não vamos precisar nem de lei. E disso já falava o Platão quando escreveu a obra República. Ele disse que a melhor lei, ou a maior lei, ou a principal lei de uma sociedade seria a educação. Rua de ligação entre a Ponte do Salto e as Itopavas recebe pavimentação. Moradores comemoram. Os 100 metros da rua 30 de agosto, que ainda eram de barro, agora estão pavimentados com lajotas. O trecho recebeu ainda calçadas nos dois lados da via. Os moradores se reuniram na última semana com o vereador Marcos da Rosa, no DEM, que intermediou o processo com a Prefeitura e a Secretaria de Obras. Nós solicitamos um projeto, porque nem projeto tinha, e o prefeito municipal, o secretário de obras, o Paulo França, compraram a ideia. E nós fizemos também, então, o projeto da pavimentação, tanto da rua como também da calçada. Os moradores estão muito felizes. Eles aguardavam há décadas, e eles, algumas expressões como um verdadeiro milagre, eles dizem, né? Então nós estamos muito felizes. Desde os anos 90, os moradores aguardam uma solução para este problema. Dois trechos da rua eram pavimentados, e um pequeno pedaço no meio da via ainda era de barro. Uma realidade diferente de agora. A esperança, ela nunca morreu, mas ela chegou a um ponto que enfraqueceu, porque foram muitos anos de luta, reivindicação, afundar, passadiço de repartição pública. Mas, enfim, a gente encontrou um braço direito, bom, forte, que foi o vereador Marcos da Rosa, que nos ajudou e viabilizou a execução. E satisfação é sem comentário, né? É enorme. Criava transtorno tanto para moradores, tanto para os usuários. É uma rua usada como uma rota de desafogar o trânsito da Parada 1, e ela é muito usada. Então não é só para os moradores que ela vai surgir efeito, esse calçamento está sendo feito. O calçamento foi executado pela Prefeitura pelo valor de 105 mil reais, segundo a Secretaria de Obras, economizados em outra obra da cidade. Fizeram uma economia, exatamente, lá da rua Amazonas, e a importância também deste projeto que nós solicitamos. Porque como não havia o projeto, se ele não estivesse pronto, essa verba iria para outra rua. Mas como o projeto estava pronto, a Secretaria de Obras atendeu o nosso pedido, a nossa reivindicação. Todo mundo está extasiado até, está feliz, está contente, e não vê a hora de poder usar. E digamos assim, em algum momento no futuro próximo, até olhar para trás e dizer, puxa vida, isso aqui agora é meu cotidiano. Nós temos uma rua, que dá para chamar de rua, a gente volta a ter um orgulho que a gente sempre teve de morar na nossa rua, e agora a gente tem o que cuidar. Antes a gente não tinha, agora a gente tem o que cuidar, alguma coisa pela qual a gente vai zelar. A rua 30 de agosto já teve o trânsito liberado para os veículos no final da semana passada. O programa oferece a jovens capacitação gratuita na área de tecnologia da informação, mas 100 alunos se formaram em Blumenau. Com olhares atentos ao futuro. 100 alunos do Geração Tec Bluesoft receberam diplomas dos cursos nas áreas de tecnologia da informação. Beatriz, que fez web designer, diz que sai do curso pronta para entrar no mercado de trabalho. O que você espera? Quais são os seus sonhos? Conseguir reproduzir tudo o que eu aprendi e crescer o máximo que eu consegui. Está feliz? Muito. Os formandos passaram por cursos de capacitação com até 140 horas-aula. Segundo os coordenadores, o mercado também está pronto para recebê-los. O mercado de TI está sempre carente de mão de obra, e esses alunos específicos do programa Geração Tec, que é um programa financiado pela FAPESC, e gerido pelo I3 de Florianópolis. Aqui no Blumenau, ele é executado pelo Bluesoft. Ele tem semelhanças com o E321, inclusive foi baseado no E321, mas essa edição ele não está formando programadores, desenvolvedores de sistemas. Ele forma pessoas para a área de tecnologia, mas designer de moda texto, web designer, Google SEO, 3D Studio Max, quer dizer, são especialidades que têm uma demanda muito forte, procura de mão de obra com essa especialidade, e por isso que a gente foi oferecer essas vagas. O programa Geração Tec Bluesoft foi criado em 2011 pelo governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, e conta com o apoio da Prefeitura e também da Câmara de Vereadores. O Blumenau tem uma história muito importante de desenvolvimento econômico através da tecnologia de informação, e desde a década de 80, cada vez mais a questão da informática, do desenvolvimento de software, tem avançado em Blumenau. A nova agenda econômica da cidade prevê essa questão justamente da valorização dos serviços, serviços de alto valor agregado, e o Geração Tec vem impulsionar ainda mais a formação de pessoal, capacidade de pessoas, especialmente dos mais jovens. Eu acho que essa é uma das áreas que tem ainda, dentro de uma crise econômica que o Brasil está vivendo, trazido uma série de oportunidades de emprego. E quanto mais nós investirmos como cidade nessa ação de formação de jovens, preparando eles para ingressar no mercado da tecnologia, quanto mais nós tivermos cursos como esse à disposição, melhor inclusão social vamos ter. E eu tive a oportunidade ao longo de todos esses anos, tanto do Entra 21 como do Geração Tec, que ver o crescimento dessas pessoas, inclusive a melhora da sua condição socioeconômica dela e da sua família, através de depoimentos que nós tivemos de vários formandos. Então, está de parabéns, mais uma vez, o Bluesoft, o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Blumenau, e todos os parceiros pela formatura de mais 100 jovens para a inclusão no mercado de trabalho. Agora você acompanha como é que foram os trabalhos na CCJ da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 28 projetos de lei, dois projetos de resolução, um veto e uma mensagem aditiva do Executivo ao orçamento geral do município para 2016. Recebemos a mensagem aditiva ao projeto de lei, o orçamento previsto para Blumenau para 2016 de R$ 2,499,307,000, e nós na comissão já o despachamos, agora vai para a Comissão de Finanças, tendo em vista a necessidade de aprovar esta matéria ainda este ano, porque senão Blumenau passará por dificuldades na aplicação dos programas e projetos a partir do ano que vem. A Câmara de Vereadores de Blumenau dá mais uma amostra de responsabilidade e aqui quero deixar registrado, diferentemente do que fez o nosso Congresso Nacional quando nos deixou, deixou o povo brasileiro sem o orçamento do Brasil este ano por quase três meses. Deveria ter aprovado no final do ano passado, não o fez, e o fez tão somente depois de quase três meses deste ano. E a Câmara de Vereadores de Blumenau, como sempre com a responsabilidade que tem, aprova o orçamento ou encaminha o orçamento para aprovação ainda neste ano. Vou repetir o número, R$ 2.499.307.000 é o orçamento da administração direta e indireta para o exercício de 2016, até o presente momento. Além da mensagem aditiva, seis projetos de lei e o veto receberam parecer favorável. Dois projetos foram retirados da pauta, doze propostas receberam parecer contrário e as demais foram encaminhadas para análise jurídica da Casa. Nós temos que ter o cuidado, a comissão tem feito isso. Hoje foram 14 projetos inconstitucionais que foram rejeitados pela comissão e dois que foram retirados da minha autoria. Então nós temos também atentar sempre que a regularidade do projeto é fundamental. Se não nós corremos o risco de termos muitos projetos aprovados, inconstitucionais, com o veto do prefeito e acatado ou não pelo plenário, acabarem esses projetos sendo discutidos a nível de ITJ. Então a comissão tem tomado este cuidado para analisar profundamente a questão jurídica de cada projeto para que, estando regular, estando constitucional, desta forma ele segue o trâmite regimental da Casa. O projeto de lei que dispõe sobre a comercialização de alimentos em logradouros públicos e a proposta que institui a política municipal de apoio ao cooperativismo foram retirados da pauta. O vereador autor dará outro encaminhamento. Quando a gente apresenta o projeto de lei, o vereador tem todo um trâmite de ver se esse projeto é constitucional ou não, se atende aos requisitos da nossa legislação. Nesse caso, o que eu apresentei, que era o incentivo ao cooperativismo, e do food truck, que é a comida de rua, em trailers e caminhões, etc., vieram com parecer jurídico contrário por vício de iniciativa. Então, desta forma, como eu sempre sigo essa questão da comissão da constitucionalidade dos projetos, se eu retirei esses dois projetos, seria encaminhá-los ao executivo como forma de indicação, para que eles possam vir a esta casa, se for o caso, se o prefeito acatar essas duas sugestões, dentro de uma regularidade constitucional. Já na reunião da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, foram analisadas oito propostas de lei. Todas receberam parecer favorável. Chama a atenção o projeto de autoria do vereador Jefferson, que vai solicitar, ou que vai determinar legalmente, que todos os estabelecimentos comerciais que fabricam, que comercializam alimentos, passem por um processo de detetização e desratização de seu ambiente de trabalho. Pense que a vigilância sanitária hoje já é uma norma, já exige isso dos estabelecimentos comerciais, mas legalizar, tornar lei, isso realmente vai dar mais condições, mais tranquilidade para a vigilância sanitária estar trabalhando dentro de uma legalidade, que através das normas, no conceito da vigilância sanitária, com certeza já é exigido isso desses estabelecimentos comerciais. Mas agora vai se tornar lei. E vamos ver então os destaques da sessão ordinária. No grande expediente, durante os pronunciamentos, o vereador Célio Dias destacou a realização das eleições da OAB e parabenizou a advogada Sandra Krieger, eleita conselheira federal da Ordem. É um orgulho muito grande para a nossa cidade, porque é a primeira mulher aqui da nossa cidade a ocupar esse cargo, e sabemos da importância que é, nós termos uma plomenalense à frente da OAB em Brasília. Então, principalmente o pleito dos advogados, e sabemos que vão ser atendidos por ela. Também a eleição do Paulo Brincas, que é a chapa do qual a doutora Sandra apoiou, que também foi eleita no estadual, mais de 17 mil votos, uma vitória esmagadora, e que, na verdade, coroa um trabalho já feito pelo Tulo, que vinha presidindo a OAB até então. O vereador Jefferson Fortes afirmou que diversas entidades do município já empunharam a bandeira da moralidade e questionou a conta de energia da CDL, paga de acordo com o parlamentar pelo Poder Público. O CDL receber por mês que o Poder Público pague a conta de energia do prédio é de mais. São mais de 3.500 reais que o município vai ter que pagar agora no mês de novembro. Essa média dá mais de 40 mil reais por ano. Então, a partir do momento que o CDL impunha bandeiras de moralização da política, e diversas maneiras, tem que dar o exemplo. Não basta usufruir do que é público, usufrui e critica as outras questões. Acho que esse é o exemplo que o CDL vem dar e lamento, lamentável, não tinha esse conhecimento, tomei conhecimento que nós, contribuintes, pagamos a conta de energia do prédio do CDL. Marcos da Rosa enalteceu o trabalho da Secretaria de Serviços Urbanos em vias públicas do município. O democrata também chamou a atenção para as condições da SC-108. A rodovia Dr. Pedro Zimmermann, na Itaupava Central, que é de responsabilidade do governo do Estado. Nós passamos por lá todos os dias que nós conhecemos o problema e que desde que nós temos conhecimento do problema, nós imediatamente fazemos o nosso requerimento ao secretário regional do Estado. E ele estava com um problema porque nós sabemos que no serviço público não é só mandar fazer. Tem todo um processo licitatório ou por dispensa, enfim, mas nós recebemos um comunicado do secretário Dr. Cássio Quadros que nos próximos dias aqueles buracos lá na rua Dr. Pedro Zimmermann estarão sendo fechados. Inclusive, falei também de várias ruas, tanto na região central como em todos os outros bairros da nossa cidade. Nós fizemos menção agradecendo o secretário de serviços urbanos, assim como todos os fiscais e engenheiros da Prefeitura Municipal que têm atendido os nossos pedidos com relação a patrulhamento, limpeza de ruas. Mobilidade urbana. Este foi o assunto do vereador Fábio Fidler na tribuna. O parlamentar destacou as mudanças no trânsito programadas para a região central da cidade. Nós tivemos hoje, ao longo do dia, uma grande reunião com o corpo diretivo da Escola Barão do Rio Branco. E teremos também, da mesma forma, na sequência, com a Escola Pedro II, para poder explicar ao corpo diretivo, e se essa mobilização possa se ampliar aos pais e alunos das escolas, a reorganização do trânsito na Rua Nereu Ramos e também na Alameda Rio Branco. Ambas passarão por um projeto de reurbanização que contemplará alguns modais no quesito de mobilidade urbana. As calçadas, as ciclovias, a própria capa asfáltica refeita, a sinalização, a questão de segurança escolar, nas escolas, tanto na Barão quanto na Pedro II, e algo a se comemorar de forma efetiva, que é a instalação das primeiras faixas elevadas ao longo de toda a via nas ruas transversais. Então, todo o acesso transversal da Nereu para Alameda e da Nereu para as demais vias serão em forma de faixas de segurança elevada. Na sessão ordinária foram definidas ainda as composições dos novos blocos parlamentares. O bloco parlamentar PSD, PSB, Solidariedade e PR será formado pelos vereadores Fábio Fidler, Robson Soares, Mário Hildebrandt, Zeca Bombeiro e Célio Dias. O bloco parlamentar PSDB, PMDB, DEM e PP terá os vereadores Marco Antônio, Jens Mantal, Beto Tribes, Marcos da Rosa e César Sim. A bancada do PT é formada por Jefferson Fortes, Adriano Pereira e Vanderlei de Oliveira. A bancada do PDT com o vereador Ivan Nats. O vereador Oldemar Becker está sem partido e as funções de líder do governo são assumidas pelo vereador César Sim, do PP. TVL mostra novamente a sessão da última terça-feira na íntegra no sábado, agora, uma e meia da tarde. Lá no site da Câmara de Vereadores estão todas as falas dos parlamentares na tribuna. O prefeito vetou o projeto de lei de autoria do vereador Robinho, do PSD, que prevê a coleta de materiais para exames laboratoriais de algumas pessoas, como idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, nas casas delas ou nos postos de saúde. Pela proposta, a coleta deve ser feita pelos laboratórios conveniados com o SUS. Como o projeto, então, foi vetado, agora os vereadores podem acatar ou derrubar o veto do Executivo. Vamos a um rápido intervalo, o resumo da semana volta já. Música É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Agora é lei em Blumenau, dia municipal do Carpinteiro. Projeto aprovado aqui pela Câmara, de autoria do presidente Mário Hildebrand, do PSB, foi sancionado pelo prefeito e prevê a comemoração desta data, sempre em 19 de março. Em contrapartida, o prefeito vetou o projeto de lei de autoria do vereador Beto Tribes, do PMDB, que denomina de rua Catarina uma via pública do bairro da Velha. O veto segue agora para apreciação do plenário. Entidades, empresas e personalidades são homenageadas pela Câmara. Na sessão solene, foram feitas sete homenagens entre personalidades e instituições que têm contribuído para o engrandecimento da cidade. Entre elas estava a Escola de Educação Básica Estadual Ercílio Deick, pela passagem de 55 anos de fundação, que recebeu moção de louvor do vereador Jefferson Forrest. É uma homenagem grata para todos aqueles ex-alunos, alunos, ex-funcionários que construíram, nesses 55 anos, a história do bairro da Velha. Esperamos que cada vez as autoridades, as políticas, governos, acreditem que o início de tudo é na educação. O vereador Fábio Fiedeler fez homenagem a Tabrulay pela passagem de seus 25 anos de trabalho no município. Me sentindo muito agraciado, em nome da empresa, que faz um trabalho árduo, levar o pão a todo dia na mesa de cada, não só blumenauense, já o catarinense, levando para o Paraná, realmente me senti muito glorificado. A padaria, mercearia FAB e o lojão Progresso receberam moção de louvor pela passagem de 25 anos de fundação. As duas receberam homenagem do vereador Zeca Bombeiro. É com grande satisfação que eu venho aqui entregar moção e também reconhecer o brilhante trabalho que a padaria FAB e que o lojão Progresso fazem pela comunidade do Garcia. A FAB na Rua Araranguá e o Garcia, o lojão Progresso começou na Rua Santa Maria, depois veio aqui para a Rua Progresso, agora já tem no bairro da Velha, já existe na Itapava Central. O lojão Progresso também já faz parte da história de Blumenau, pelos seus 20 anos de bom serviço prestado à nossa comunidade. E a panificadora FAB da Rua Araranguá, no número 1831, também, além de fazer o pão, além de fazer a cuca, além de fazer o docinho, eles fazem também aquele relacionamento direto com a comunidade, no bom atendimento. Uma das personalidades homenageadas nesta terça-feira foi a senhora Catarina Bechtoldi, pelos seus relevantes trabalhos prestados em prol da comunidade carente. Ela recebeu moção de louvor do vereador Adriano Pereira. Pelo importante trabalho social que ela faz junto às famílias carentes daquela comunidade, ajudando da forma que está no seu alcance e de todas as formas possíveis, pessoas que precisam de doações, de alimentos, de roupas, enfim, ela faz um trabalho social muito importante. Então, acho que, como vereador, é uma oportunidade bacana de estarmos nessa casa e lembrando de pessoas que fazem esse trabalho voluntário, social, na comunidade. O vereador Marco Antônio Panroves, que foi autor da homenagem ao Cardio Blue, Instituto de Cardiologia de Blumenau, pela passagem de seus 15 anos de trabalho realizado na cidade e região. E tudo que é feito pelo bem da comunidade tem muito valor. Procuramos ter colegas bem preparados, aparelhos sempre modernos, para que o paciente, que é o grande beneficiário, seja bem atendido. O senhor Anderson Vieira recebeu moção de louvor do vereador Ians Mantel, pelo ato de salvar uma vida. Realizou um parto em 2008 e salvou mãe e filho. Pelo vasto currículo que o Anderson possui, hoje é servidor público também, eu fiz questão de que esta Casa do Público pudesse reconhecer. Não só o gesto, mas justamente na virada, dia 31 de dezembro de 2008, que quando aconteceu esse parto, quando ele por telefone, praticamente passou todas as informações para o pai e a mãe também, e em seguida saiu de casa para ir ao encontro. Eu acho que só o fato de já passar todas as instruções e depois já, e a gente vê justamente aqui, pelas fotos, inclusive foi capa de jornal, na virada, que a importância que nós temos aí também de pessoas humildes, que no dia a dia também fazem com que outros Blumenauenses possam vir ao mundo. E ainda falando em homenagens, tradicional loja do centro de Blumenau recebe honraria também do Poder Legislativo. A Flamingo concede em Blumenau, na esquina da Rua 15 e Alameda Rio Branco, é uma empresa de origem familiar e foi fundada em junho de 1950. É considerada uma das mais tradicionais da cidade na linha de cama, mesa e banho. Além do ponto de referência, prova disso é a fidelidade dos consumidores, como dona Glaucia, que antigamente, enquanto esperava o marido em frente à loja, ficava namorando a vitrine. E depois, quando começou a comprar, não parou mais. Já são 20 anos de relação. Realmente eu compro aqui há muito tempo. Gosto de comprar. Eu acho que existe uma mútua confiança, né? Cliente e loja, pessoal da loja. Então, eu me sinto muito à vontade. E sempre compro. Sempre estou comprando, renovando a casa. Gosto de uma cama bem arrumada. Tomar um banho e me jogar com uma toalha bem gostosa. Então, é aqui que eu encontro. Histórias é o que não faltam na Flamingo, principalmente quando se trata de superação por causa das enchentes. Na década de 80, as grandes cheias provocaram estragos na loja. E os funcionários tiveram importante participação na recuperação da empresa. A mais antiga delas é a dona Elvira, com 36 anos de casa. Teve uma que a gente dormiu, eu dormi nove dias aqui na loja, né? Mais, bastante pessoas, né? Mas sempre assim, é. Sempre a gente, rapidinho, a gente de novo consegue botar as coisas tudo no lugar. O tradicional comércio chegou a ter antigamente loja de confecção, mas depois se voltou exclusivamente para a linha de cama, mesa e banho. Hoje, além de Blumenau, a loja está com mais oito filiais em seis cidades de Santa Catarina. É uma empresa que, em função de 65 anos e desse trabalho, desse diferencial, que a gente procura sempre ter, sempre ser uma loja, apesar da idade ela ser atualizada constantemente, constantemente, um reconhecimento praticamente no Brasil inteiro, como exemplo de uma loja de cama, mesa e banho. E hoje, nós, graças a Deus, a empresa já cresceu, nós já temos lojas em várias outras cidades, que demonstra que esse nome a gente conseguiu levar para outras cidades com esse mesmo espírito nosso, que foi criado e é o espírito do Blumenauense. Ao completar 65 anos de atividades, a loja Flamingo do centro de Blumenau recebeu moção honrosa do vereador Yentes Mantel, do PSDB, aprovada pela Câmara de Vereadores. O parlamentar entregou a homenagem aos proprietários e funcionários da empresa. É uma das poucas lojas tradicionais da Rua 15 que ainda continua suas portas abertas. É o reconhecimento da Casa do Povo para aqueles que acreditam realmente que através dos artigos de cama, mesa e banho, foi a primeira loja em Blumenau que começou a oferecer produtos também genuinamente de Blumenauense. Eu acredito que a família Schramm recebe nesse momento os parabéns por tudo aquilo que representam, bem como colocou o próprio seu proprietário, o seu Emílio, seja na enchente, a sua recuperação. Mas acima de tudo a família comprometida com a cidade, seus colaboradores. Para nós é uma satisfação muito grande ser reconhecido e principalmente pela Casa do Povo, pela Casa dos Vereadores que é quem realmente representa a comunidade de Blumenau. E principalmente é um reconhecimento para quem trabalhou e para quem trabalha na empresa. Que sem as nossas equipes que sempre trabalharam e que trabalham até hoje e vão trabalhar no futuro, nós com certeza não teríamos 65 anos. Criação da Guarda Municipal de Blumenau é discutida em audiência pública na Câmara. A Câmara de Vereadores promoveu a audiência pública visando discutir a criação da Guarda Municipal Armada em Blumenau. O requerimento foi do vereador Marco Antônio Vanhovski e do vereador suplente Diogo Santos. Nós sabemos e temos consciência de que a segurança pública é um dever do Estado. Mas porém, nesses últimos 20 anos, notamos a diminuição do efetivo em termos per capita na cidade de Blumenau. E hoje vivemos uma situação de muita insegurança. Então a finalidade da audiência pública é essa. É recolher da comunidade as suas impressões, as suas sugestões. Eu pessoalmente sou favorável, debato esse assunto há muito tempo. Mas também compreendo que o momento econômico, por ela ter que ser bancada pelo município, o momento econômico requer prudência. Mas não podemos abandonar essa questão. Estavam presentes representantes da Polícia Militar e Civil, Secretaria de Defesa do Cidadão e entidades do município que debateram a respeito da implantação da Guarda Municipal Armada em Blumenau. Temos uma grande pesquisa entre todas as guardas municipais existentes no Brasil. Já qualificamos aquilo que há de melhor em todas elas. Procuramos selecionar aquilo que dá certo nas cidades onde elas são implantadas e trouxemos para o projeto de Blumenau. Caso a cidade decida realmente implantar a Guarda Municipal, o projeto está praticamente pronto, será efetivada na nossa Secretaria de Defesa do Cidadão da Prefeitura de Blumenau. Segundo o secretário Marcelo Churube, caso aprovada a Guarda Municipal Armada para Blumenau, haverá um concurso e treinamentos. E ainda, de acordo com o secretário, um dos problemas para a aprovação são os custos para o município. Hoje nós temos o projeto muito bem feito, com a Guarda Otimizada, que vai certamente auxiliar na segurança pública da cidade. O problema é o custo de implantação. São cerca de 5 milhões de reais para a implantação e mais 3 milhões e meio de manutenção anual. E hoje, infelizmente, a prefeitura, da forma que a gente está com a arrecadação caindo, está com dificuldade de honrar os compromissos que já tem. Muita dificuldade teríamos para contratar um novo compromisso, ainda mais na folha de pagamento, nesse montante. Então, esse é o nosso único grande problema. Então, a gente vem fazer a audiência pública hoje para debater soluções de viabilidade, soluções de financiamento para a Guarda Municipal. Representantes do Legislativo debateram sobre os pontos positivos e negativos da Guarda Municipal Armada e deixaram sua posição registrada. É um compromisso do atual governo de Blumenau e quero saber, na noite de hoje, qual a alternativa que o governo de Blumenau propõe. Está propondo e vai propor uma Guarda Armada, uma Guarda Municipal Armada? Vai propor, vai atender o que eu propus ao governo? Já encaminhei o anteprojeto de uma Guarda Patrimonial Municipal? Tem que ter uma alternativa e, por isso, eu venho participar desse debate para ver para onde nós caminhamos, tendo em vista a necessidade e a sociedade de fazer esse debate e fazer o debate complementar ainda daquilo de estrutura que nós temos hoje de segurança e que não funciona no município de Blumenau ou que é precarizada no município de Blumenau, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar e outras estruturas que eram para estar nos dando segurança e que, infelizmente, por falta de pessoal, principalmente por falta de pessoal, essa segurança é muito ruim no município de Blumenau e na nossa região. Se vê a manifestação do pessoal contrária à Guarda Municipal, eu não sei, Blumenau e Camboriú tem Guarda Municipal, Joinville tem Guarda Municipal, Flanópolis tem Guarda Municipal, São Paulo tem Guarda Municipal, Curitiba tem Guarda Municipal e os números dessas guardas estão ali. O resultado efetivo da presença do Estado nas ruas é fácil de ser constatado. Então, a impressão que a gente tem é de que o governo não tem recursos, quer dizer, não é que não tem, o governo gastou 2,6 milhões de mil com propaganda em seis meses, né? Ele tem 2,6 milhões para gastar em mídia e não tem 3 milhões para implementar a guarda. Então, a gente viu que o governo não tem interesse de instalar a Guarda Municipal e não vai sair. Esse é o resultado que se pode ter da Câmara hoje. A nossa ideia, a nossa proposta é que o secretário municipal assimile a ideia de nós podermos usar hoje parte da corporação da Guarda Municipal de Trânsito na criação da Guarda Municipal Armada. Nós hoje temos mais de 120 agentes. A Guarda Municipal que pretende ser criada vai necessitar de 60 agentes. Eu acredito que nesses 120 nós temos de 50% a 70% de agentes que estariam preparados para participar de um curso de formação para ser integrado nessa Guarda Municipal Armada. Então, essa é a proposta que nós levantamos hoje na audiência. Gostaríamos muito que o secretário levasse a proposta para o prefeito e que isso fosse estudado. Até porque a maioria das despesas que o secretário elencou aqui para a criação da nova Guarda nós já temos. Que são viaturas, motos, fardamento e pessoal. Então, cairia com certeza mais de 70% da despesa no segundo ano. No primeiro nós teríamos uma despesa maior por causa da formação, mas no segundo ano com certeza essa despesa cairia de forma significativa. até porque a Guarda Municipal de Trânsito hoje já faz parte da folha de pagamento. Vereadores convocam reunião com partidos políticos para discutir e esclarecer projetos de lei que tratam de regras, de campanhas eleitorais. Repórter Marcos Roberto Jana agora tem as informações. Olá, Marcão. Exato, Rodrigo. Esta proposta foi apresentada na Câmara de Vereadores através de projetos de lei do vereador Robson Soares e também do vereador Wanderlei, Paulo de Oliveira. O vereador Wanderlei está conosco. O que trata realmente esta matéria, vereador? Olha, este projeto, ou melhor, estes projetos, tendo em vista que são os projetos 1493 de minha autoria e 1495 de autoria do vereador Robinho, eles tratam na lógica de despoluir a cidade de Blumenau. Nós já temos uma lei, que é a Lei Complementar 657, que tratou desta matéria, na poluição visual na cidade de Blumenau. E como o Congresso Nacional não aprovou nenhuma lei neste sentido, embora tenha discutido, nós estamos propondo que, para as eleições municipais no município de Blumenau, nós tenhamos uma mudança no sistema para as eleições de Blumenau. Nós estamos propondo que não se tenha mais outdoors, mini-doors, placas, carreatas, carro de som e, através dos projetos, principalmente através do projeto de minha autoria e através do projeto de lei do vereador Robinho, estamos propondo o impedimento da distribuição de materiais durante os momentos festivos da cidade de Blumenau. Exemplo, dia 2 de setembro, que é o dia da fundação, dia 7 de setembro e, especialmente, e também durante os períodos de outubro e feste. Então, esses projetos tratam da simplificação do processo eleitoral, fazendo eleições mais limpas e visualmente mais adequados para a cidade de Blumenau. A ideia, a partir de agora, é discutir esses projetos aí com a comunidade, fazer uma reunião pública. É, a ideia é esta. Por isso, estamos aqui fazendo esta conversa com vocês, dando a devida publicidade, procurando dar a devida publicidade. No dia 26 à noite, a partir das 19 horas, nós vamos realizar uma reunião pública na Câmara de Vereadores para seguir nesse debate, seguir nesse diálogo com a cidade de Blumenau. Os projetos não estão prontos e acabados. Nós ainda cremos que poderemos receber algumas contribuições, como também estamos, através dos gabinetes, tanto do meu gabinete quanto do vereador Robinho, estamos abrindo nossos espaços, espaços de mídia eletrônica para que a população possa opinar e, inclusive, contribuir com esses projetos. Vamos ter que fazer um bom debate com a sociedade, com os partidos políticos, se possível, com a Justiça Eleitoral, para que a gente procure encontrar a alternativa para simplificar este procedimento na cidade de Blumenau. O vereador, então, está marcado essa reunião pública para o dia 26 de novembro. Está confirmada a reunião pública dia 26 de novembro. Já estamos fazendo o convite, tendendo o convite. Esta primeira, poderemos realizar outras. Vamos realizar esta primeira, não é um momento deliberativo. As contribuições vão ser analisadas por nós, vão ser analisadas pela nossa assessoria técnica e vamos ver como nós conseguimos caminhar esses dois projetos. A ideia é fazer com que os dois projetos caminhem juntos na lógica da adequação dos projetos e a mudança dentro da Lei Complementar 657 para que possamos ter em Blumenau eleições mais limpas, eleições menos complexas e eleições ambientalmente mais adequadas, tendo em vista todos os efeitos que causam para a cidade de Blumenau, inclusive visual, esses processos, quando nos processos eleitorais a cidade acaba sendo contaminada, a visualização da cidade fica complicada, fica contaminada por materiais meramente eleitorais e por tudo aquilo que isso acaba acarretando. E na audiência pública nós conseguiremos, com certeza, e nos documentos que estamos mandando, nós conseguiremos justificar um pouco mais as duas iniciativas, tanto a minha quanto a do vereador Robinho. Ok, vereador, obrigado pela entrevista. Portanto, a reunião pública irá acontecer no dia 26 de novembro, a partir das 19 horas, aqui no plenário do Legislativo. Eram essas as informações. Voltamos aos estúdios com você, Rodrigo. Ok, obrigado, Marcão. O projeto de lei obriga a instalação de equipamentos e brinquedos em praças e parques adaptados para pessoas com deficiência. Deu entrada na Câmara um projeto de lei de autoria do vereador Odemar Becker e do presidente da Câmara, Mário Ildebrandt, que determina a adaptação de no mínimo 10% dos brinquedos e equipamentos dos parques de diversões e praças públicas às necessidades das pessoas deficientes. O projeto prevê maior mobilidade e liberdade para as pessoas com necessidades especiais. Primeiro, eu tenho sempre tentado pautar as minhas ações e os meus projetos na questão da acessibilidade, da inclusão e do fortalecimento dos espaços públicos e das ações do poder público para que as pessoas com deficiência, independente da deficiência, possam ser melhor atendidos e ter melhor condição de estarem inseridos no contexto do dia a dia da nossa sociedade. Dentro disso, eu vi a necessidade de que nós também possamos preparar os nossos espaços públicos, as praças e os parques, com brinquedos para que as crianças com deficiência também possam acessar esses espaços. Nós temos falado de inclusão social na escola, da inserção dessas crianças na escola, mas, além disso, dos portões da escola, nós também precisamos proporcionar essas ações de acessibilidade. Vamos citar alguns casos aqui que eu tenho discutido. Por exemplo, já tratei e trabalhei aqui na Câmara de Vereadores e, com o apoio do Executivo, conseguimos implementar na Escola Machado de Assis duas vagas para estacionamento de pessoas com deficiência, inclusive com acesso rebaixado na calçada, com espaço digno para que o cadeirante possa desembarcar, dando total condição da família, além de ter a condição de frequentar a escola, dar a condição de levar à escola. Porque eu percebi que, em muitos casos, a pessoa com deficiência chegava atrasada na escola porque não tinha lugar para a família fazer o desembarque. E nas praças e parques, nós vivemos uma situação também idêntica. As crianças passam por aquele espaço, as famílias a levam até para passear, mas elas não têm nenhuma condição ou muito pouca condição de fazer o uso de um equipamento público naquele local. Tudo pensando em mobilidade e também a acessibilidade nos dias de hoje para as pessoas com deficiência irem e virem sem depender de ninguém? Sem dúvida. Tudo que nós pudermos fazer para que isso aconteça, nós vamos ter melhores condições de dar uma vida melhor a essas pessoas, de dar uma qualidade de vida melhor a essas pessoas, de dar uma integração social melhor a essas pessoas. E a própria sociedade vai senti-las cada vez mais presentes e mais na rua. naturalmente, daqui a pouco vão começar a dizer que aumentou o número de pessoas com deficiência. Muito pelo contrário, elas começaram a ter cada vez mais oportunidade de sair de casa e de interagir com as pessoas no seu dia a dia. O vereador Oldemar Becker reforça a importância do projeto para a inclusão social. Quando eu era presidente dos moradores de 2009, dos moradores de Grave e Pernas Transversais, eu tive a oportunidade de poder presenciar as crianças brincando no parquezinho da associação e vendo duas crianças com deficiência, mas sem um brinquedo para elas. Isso me comoveu muito. A gente sabe que a inclusão social, aquelas crianças que estavam lá querendo uma oportunidade de brincar num brinquedozinho e não tinha, a gente se sente triste porque elas também têm o direito de ir e vir. Elas têm o direito de brincar. E quando eu tive a oportunidade de ser premiado pela população eleito, eleito pelo povo, em 2013, quando eu assumi essa casa, um dos meus primeiros objetivos foi entrar um pedido para que os parques da nossa cidade tivessem um brinquedo adaptado para os deficientes. Eu não tive a oportunidade de ser contemplado daquela maneira que eu entrei com aquela maneira de projeto, mas sim, hoje eu e nosso nobre vereador presidente, Mário Debran, nós entramos os outros projetos novamente para que os parques daqui para frente, os parques instalados na nossa cidade sejam instalados um brinquedo adaptado para as pessoas deficientes, pois elas também têm o direito de ir e vir, elas também têm o direito de brincar que nem as outras têm. Se aprovada, a lei passa a valer primeiramente para parques e praças que serão construídos. E o descumprimento ao dispositivo nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento de multa. A sessão da Câmara Mirim que seria a realizada agora na segunda-feira teve que ser transferida para a próxima quarta-feira às três horas da tarde. Vai ser a penúltima sessão dos vereadores mirins desta legislatura. A última sessão deles vai acontecer no dia 7 de dezembro. A sessão da Câmara Mirim acontece, lembrando, no plenário e tem transmissão ao vivo aqui da TVL. A seguir, as últimas informações do resumo da semana. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ninguém Valorizar a vida É isso que o CVV faz Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional Tramita na Câmara Projeto de Lei de Autoria do vereador Beto Tribes do PMDB que pretende criar em Blumenau o programa de adoção de ruas. A ideia é que entidades, associações de moradores, grupos de amigos ou empresas possam adotar as ruas com a proposta de conservar e fazer a manutenção da via As ruas ainda podem ter atividades culturais educacionais esportivas e lazer Projeto tramita nas comissões permanentes da Câmara Vereador cobra melhorias em comunidade do bairro Ponta Aguda A rua Pedro Jacinto no bairro Ponta Aguda quando chove fica assim Apesar de receber frequente manutenção a comunidade sofre muito para acessá-la Os moradores querem pelo menos um macadame de melhor qualidade Isso com certeza um macadame decente um pó de brita para resolver esse problema da nossa rua O mês passado eles mexeram nessa rua depois que eles mexeram acabou com tudo carro mesmo passar caminhão do lixo fica atolado ali até quando eles mexeram o caminhão do lixo ficou atolado eu acho que para ajeitar ali um pó de brita seria melhor para nós ali que já ajudava o pessoal que tirava o barro tudo né ficava uma coisa legal na mesma rua na parte pavimentada o pedido é a troca da grelha deste bueiro que coloca em risco quem mora por aqui na rua José Isidoro Correia uma tubulação de esgoto precisa de manutenção o cheiro é insuportável e a comunidade tem que conviver com isso diariamente o cheiro é muito ruim porque não dá para o pessoal nem almoçar por causa do cheiro vai almoçar aquele cheiro ruim e a sujeira até a cobra já foi encontrada aqui nesse lugar nunca foi feita uma limpeza desde que eles ajeitaram aqui nunca foi feita uma limpeza nem nada e os certos tinham cercado tudo né para não jogarem mais lixo nem nada é muito sério um fedor uma carniça que ninguém suporta perigoso a doença para as crianças para a gente barata rato não tem que não tem outro pedido da comunidade é com relação a este ponto de ônibus na rua Luiz Eleodoro da Silva os usuários querem a manutenção o mais rápido possível quando chove enche de água os ônibus passam respingam a gente que a gente está ali eu de vez em quando vou na farmácia lá perto de Santo Antônio vou no Santo Antônio consultar a gente passa dificuldade aí né passa qualquer veículo ali se tiver uma pessoa no ponto de ônibus ali ela vai ser prejudicada vai se molhar vai ter que voltar para casa às vezes porque é uma questão muito séria buraco eu acho que não deveria existir essas demandas do bairro Ponta Aguda foram trazidas pelo vereador Robinson Soares para a tribuna da Câmara ele detalhou todas elas e pediu soluções ao executivo o parlamentar através de proposição encaminhou essas demandas para as secretarias competentes as necessidades são muitas e as prioridades estão identificadas pela comunidade que lá reside que lá vive que lá conhece os problemas então nós temos problemas de calçamento problemas de macadame problemas com fossas localizadas na região mais alta da República Argentina então todas as pendências necessidades principalmente as prioridades que em conversa com os moradores daquela região nós conseguimos estipular foram relacionadas foram verificadas e estão sendo encaminhadas ao executivo para que possa tomar dentro das possibilidades do município as ações necessárias para corrigir esses problemas para poder atender a necessidade da nossa cidade população sugere mudança para agilizar trânsito no bairro Fortaleza vereador reforça o pedido moradores do bairro Fortaleza pedem melhorias para o tráfego e trânsito do entroncamento do viaduto da Via Expressa e trevo da rua Francisco Waldke de acordo com os moradores a movimentação de veículos chega ao trevo em três pistas e a funila em uma só na curva que antecede o terminal de ônibus Fortaleza onde também há uma travessia de pedestres o pedido é para fluidez e segurança no trânsito nós temos um grande problema aqui de fluxo de trânsito que ela ela vem ela vem de três ruas da Via Expressa da rua do shopping e da própria Francisco Waldke depois do túnel do viaduto ela vem e a funila tudo aqui nessa curva onde é que nós estamos justamente porque o fluxo o trânsito ele não ele não flui vem três vias chega aqui em uma via só apenas então nós queremos que realmente isso aqui seja seja feito essa duplicação nesse trecho que vai ser um custo muito baixo para que realmente os motoristas e a população em geral fiquem com mais segurança aqui nesse trecho gostaríamos que fosse feito né lá na frente onde é que começa o shopping europeu lá fazer uma uma abertura melhor tal porque os ônibus já passam por ali se os ônibus já passam por ali não é obrigado a ter essa descida porque aqui na Francisco Waldke Via Expressa e na rua aquela na Marginal se afunila tudo na Francisco Waldke então o que que acontece acidentes redução de velocidade nos carros outra coisa a PDS não tem como cruzar porque vem três carros tudo em via de um pega o outro e assim acontece o negócio aqui na Fortaleza perto do terminal está horrível essa ruazinha pequenininha aqui como é que você vai passar não é verdade aqui a gente quer passar aqui ó a gente esperar um monte pra alguém vir pegar a gente pra parar o carro nem paro às vezes o carro nem paro pra mim atravessar que sou doente tá já estou com 70 anos ninguém faz esse tipo de coisa tem que abrir aqui ó tem que abrir mais a rua a sugestão dos moradores é que a pista seja duplicada neste trecho com as devidas sinalizações o vereador Fábio Fidler esteve no local ouvindo as reivindicações para fazer o devido encaminhamento do assunto a maioria dos problemas que a gente encontra em Glumenau principalmente no caso de mobilidade urbana são problemas pontuais que com intervenções pequenas podem melhorar muito o fluxo das pessoas das bicicletas dos carros de todos os modais de mobilidade aqui na via em volta do terminal Fortaleza é um exemplo clássico disso simplesmente não tem pintura no chão os carros não sabem de forma adequada que pista devem usar acabam se afunilando nas saídas que tem da via expressa aqui pra Francisco Valdic e a confusão no trânsito se forma muito em função dessa desinformação dos motoristas em função da falta de sinalização então a faixa central não está pintada as faixas de segurança não estão pintadas de forma adequada os estacionamentos não estão demarcados de forma adequada com uma pequena intervenção por parte da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Serviços Urbanos a gente consegue resolver esse problema os encaminhamentos são exatamente esses plano municipal vai direcionar a vocação turística de Blumenau reuniões para a construção deste projeto encerraram nesta semana a última reunião ocorreu na Câmara de Vereadores e participaram dos nove encontros para a criação do plano municipal de turismo entidades públicas empresas prestadores de serviços e membros da comunidade muitas proposições para melhorar e fomentar o turismo de Blumenau foram apresentadas o turista ele vem com uma expectativa muito bem muito grande da germanização ele espera chegar aqui encontrar pessoas de repente vestida tipicamente germânica como acontece na outubre durante o ano e ele acaba chegando aqui não encontrando então ele sente muita falta disso um espetáculo à noite que tem uma apresentação folclórica germânica uma apresentação e o comércio a cidade no geral essa caracterização que a gente vende Blumenau como uma cidade germânica e às vezes a pessoa não consegue visualizar muito isso com exceção das construções a construção coletiva do plano municipal de turismo oportunizou o debate de ideias e propostas que irão nortear as mais diversas áreas e cases turísticos oferecidos em Blumenau como é o caso por exemplo na visitação das cervejarias com relação à rota da cerveja a questão do plano municipal de turismo irá nos ajudar na questão das informações as informações ao turista que chega em Blumenau e não tem algo consolidado em relação às cervejarias então basicamente seria isso informações disponíveis para a compra do produto das cervejarias da visitação às cervejarias todas as ideias colocadas nas reuniões serão agora repassadas ao executivo e depois encaminhadas à Câmara de Vereadores para análise e possível aprovação de uma lei onde será criado de fato o primeiro plano municipal de turismo de Blumenau nas diversas áreas tem a questão do rio tem a questão da natureza tem a questão cultural tem a questão de eventos tem a questão de congressos e feiras então tudo absolutamente é inserido para o turismo crescer muito para ele poder gerar muito emprego e renda e diminuir a sazonalidade provocada pela concentração de público na Oktoberfest e o maior benefício do PMT seguramente é que as políticas de turismo não vão virar não vão correr qualquer tipo de solavanco em troca de governos porque essa construção coletiva ela dá o norte ela vira lei e é para onde tem que ir então tem muitas outras áreas da atuação que a prefeitura tem que cuidar e essa é um cuidado de todos nós temos que gerar empregos para os nossos filhos para os nossos netos e gerar mais impostos para poder investir em outra área então acho que esse é o grande legado Sindicato de Hotéis e Restaurantes entrega prêmio a empresas do setor Hotéis, restaurantes, bares e similares representam hoje uma das categorias mais fortes contribuintes na economia na geração de empregos e negócios e pensando nisso o Sindicato da categoria com o intuito de premiar os associados de sua base territorial de 41 municípios do Vale e do Alto Vale criou em 2006 a premiação Os Melhores e neste ano de 2015 celebra sua décima edição e esse prêmio nada mais é do que um reconhecimento a essas casas que produzem que fazem com que o nosso turismo esteja cada vez mais pujante e que nós tenhamos um controle no atendimento um controle na produção dos alimentos e o nosso turista o blumenauense o nosso público da região saiba que aquela casa que ganhou o prêmio é uma casa de qualidade que ele pode usufruir ele pode se hospedar ele pode consumir os seus alimentos com qualidade porque nada mais é do que o nosso prêmio um grande selo de qualidade aos nossos associados Nesta décima edição foram 30 homenageados com dois tipos de certificados destaques e melhores de 2015 Os melhores são escolhidos entre 21 segmentos dentro da nossa categoria somente para os associados e os destaques são aquelas pessoas físicas são entidades são empresas representantes do poder público e que de alguma forma ajudaram no desenvolvimento do turismo naquele ano são entidades são pessoas físicas são enfim dos mais diversos segmentos que de alguma forma ajudaram a desenvolver a nossa atividade O evento promovido pelo sindicato e realizado em um dos restaurantes da cidade contou com a presença de empresários autoridades e convidados ligados a várias áreas comerciais e na escolha dos premiados o sindicato contou com uma comissão que pesquisou junto às entidades representativas de Blumenau e região o trabalho prestado à cidade e assim veio o reconhecimento para a satisfação dos homenageados A nossa empresa fica muito honrada em estar aqui hoje essa noite recebendo esse prêmio destaque a gente investiu bastante na cidade de Timbó e a gente acredita no turismo do estado e a gente está muito honrado a nossa família e é só o começo de um grande sonho Nós ficamos muito felizes por estar recebendo a rede Hotel 10 é uma rede que ela é nova e ela está crescendo muito no Brasil rapidamente e é uma satisfação muito grande para a rede ter essa sede aqui em Blumenau Blumenau é uma cidade bem promissora gira muitos negócios recebe muitos turistas então assim a rede está muito feliz de ter mais uma unidade aqui em Blumenau E qual o segredo para ser destaque? Olha o destaque é sempre você estar inovando buscando ser um diferencial diante dos concorrentes e essa é a razão com que a rede 10 tem se destacado diante dos demais concorrentes Representantes do Legislativo estavam presentes no evento O vereador Ians Manton lembrou dos bons serviços do setor homenageado Nós temos bons pratos a serem saboreados aqui e temos além das delícias da nossa gastronomia mas também temos aqui bons restaurantes que oferecem também aqui um licor gostoso e até uma cervejinha e é com certeza que nós não podemos deixar aqui de conhecer os melhores aqui avaliados tecnicamente por pessoas que realmente entendem e acima de tudo também prestigiar a nova diretoria do sindicato que com certeza é bastante prestigiada em função também do comprometimento com a nossa cidade O vereador Zeca Bombeiro parabenizou a todos pelo trabalho que prestam a sociedade É com grande prazer que eu venho aqui não só prestigiar os bares e restaurantes similares a rede hoteleira a toda essa organização de Blumenau mas dizer o quanto é importante não só para Blumenau mas toda a região do vale Blumenau poder estar hoje entre uma das melhores bares do estado tanto nos bares e restaurantes similares como aqui o próprio Ataliba que nós estamos aqui agora é uma casa citada estadualmente a nível de estado então eu quero parabenizar a todos ao Emil Chartum a todos que fazem parte dos bares e restaurantes a redes hoteleiras e similares O presidente da Câmara destacou a importância do setor na economia turismo e geração de empregos O sindicato dos hotéis bares e restaurantes similares tem feito um grande trabalho na cidade e na região destacando-se no envolvimento dos seus associados dos seus sindicalizados no fomento do crescimento da cidade na geração de emprego na geração de renda trazendo efetivamente oportunidade também e nada mais importante do que nós podermos prestigiar os melhores os destaques dentro do trabalho do C-Horps desse sindicato que tem feito um grande trabalho em prol da cidade de Blumenau e da região e também acompanhar aqui e prestigiar o seu novo presidente o Emil que toma posse e que com certeza vai ter um grande desafio diante da situação econômica do nosso país diante da realidade que nós vivemos de fomentar e fazer com que esse sindicato continue através de seus associados crescendo e desenvolvendo a nossa cidade e vamos ver agora os destaques de mais uma sessão ordinária da Câmara em homenagem a um dos símbolos nacionais na abertura do grande expediente foi executado o hino à bandeira dia 19 dia consagrado à bandeira Brasil inteiro e eu que fui militar e estudante de história conheci um pouco mais da história da nossa bandeira e vejo no hino à nossa bandeira alguns sonhos que vem de 1906 quando Olavo Bilac escreveu a nossa bandeira escreveu o hino à nossa bandeira em que ele desejava um Brasil poderoso poderoso e feliz parte da estrofe do nosso hino à bandeira o Brasil virou o milênio e o Brasil hoje é um país poderoso o Brasil hoje é referência no mundo um poder de persuasão pela paz no mundo Vanderlei de Oliveira fez referência também ao dia da consciência negra lembrado nesta sexta-feira 20 de novembro passamos de 1695 até agora 2015 e infelizmente ainda não nos libertamos na totalidade dos grilhões sejam dos grilhões do poder econômico e sejam dos grilhões da cor e no mundo dos grilhões da ignorância religiosa então nós precisamos continuar lembrando esses que lutaram referenciando esses que lutaram que aqueles e aquelas que continuam lutando por um país melhor Beto Tribés destacou o projeto aprovado pelo Senado na Comissão de Educação Cultura e Esportes onde os senadores decidiram homenajar o ex-governador e senador da República Luiz Henrique da Silveira uma BR muito interessante do nosso estado que interliga São Francisco do Sul Joinville enfim todo um parque industrial e essa rodovia 280 vai levar o nome de Luiz Henrique do nosso ex-senador assim como também já existe a rodovia que interliga Florianópolis até a divisa do Rio Grande do Sul que leva o nome de Ulisses Guimarães que foi o presidente da Constituinte então as rodovias federais do nosso estado realmente levam o nome de importantes pessoas do cenário político nacional o vereador Aldemar Becker destacou a pavimentação de vias públicas no município mencionou obras de pavimentação na rua Herman Bartel e Armindo José Leite no bairro da Velha e a rua das Laranjeiras no bairro Salto hoje nós temos quase 40 ruas da nossa cidade calçada e temos mais 40 ruas para ser assinada a ordem de serviço e ser atendida então quero dar os parabéns ao nosso prefeito Napoleão Bernardes e aos moradores que com o acompanhamento deles contribuição que os moradores fizeram para que as ruas fossem calçadas e hoje estão sendo contempladas então com essas ruas acabou a lama acabou a poeira e tenha o sossego da família com mais tranquilidade mais saúde e mais alegria dentro da casa parabéns comissão de rua e parabéns aos moradores que contribuíram para que essas ruas fossem atendidas Zeca Bombeiro comunicou a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da rua Arnoldo Hemmer no bairro Badenburg o parlamentar destacou o empenho da comunidade que há 20 anos luta pela causa era uma rua centenária que antigamente para ir para Lages para Rio do Sul só se passava por aquela rua inclusive para ir para Joinville onde você passava pela Bernardo Chaim de Mante ou pegava a ponte da Castem e ia para Joinville esse era o trajeto para ir para Joinville então quero dizer para vocês que essa comunidade vem a tempo batalhando há mais de 20 anos e vem lutando e vem sofrendo com a poeira lá porque qualquer acidente que dá na BR qualquer engarrafamento que dá na BR eles usam o Arnoldo Hemmer como desvio e a poeira por sua vez ou lama quando chove é lama quando a sol é poeira é enorme naquela região e o prefeito Napoleão está de parabéns porque ele assinou a ordem de serviço mas já com a rua em andamento já está sendo executado o trabalho então aqui quero parabenizar a Secretaria de Obras o prefeito Napoleão Bernardes aquela comunidade que tanto esperou TVL mostra novamente esta sessão da última quinta-feira na íntegra domingo agora uma e meia da tarde lá no site da Câmara você pode ver todas as falas dos vereadores na tribuna resumo da semana está ficando por aqui acesse o site da Câmara tenha outras informações do Poder Legislativo de Blumenau e lá na internet você pode ver também a TVL obrigado pela sua companhia até a nossa próxima edição até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto